Fala pessoal, beleza? Antes de mais nada, o Raposo, ele pediu e tamo junto, meu amigo Alisson Carlos, que ele sempre fala que ele é o primeiro lá do grupo do WhatsApp do Raposo, tamo junto, é de nós, abraço. A luz já foi dada, aqui ó, pessoal, tô com esse telefone aqui, é o Asus Zenfone Selfie 3, se eu não me engano, o modelo dele é esse aqui, foca a câmera, perfeito? Procedimento aqui de Ard, Reset, Desbloquear, Formatar, Remover essa senha ou de PIN ou de Padrão, se por acaso o aparelho bloquear no FRP.Google, vou deixar o vídeo aqui embaixo pra você desbloquear ele também, perfeito? Esse modelo específico, tutorial aqui ó, a gente seguramos o volume menos e o botão Power, o botão de ligar e desligar. Quando o aparelho vibrar, a gente solta os botões, vibrou, soltei os botões, volume pra baixo e o botão Power, vibrou, parou nessa tela, a gente vai na opção Weep Data Factory Reset, vocês estão vendo? Navega com o botão Volume Menos até a opção, chegou no Weep Data Factory Reset, confirmamos com o botão Power. Na mesma opção que já está, que é Reboot System Now, a gente só confirmamos com o botão Power. Pronto, dentro de alguns minutinhos o aparelho vai voltar formatado, sem nada e desbloquear a senha de PIN ou de desenho. O vídeo fica por aqui, tamo junto pessoal, até o próximo vídeo, deixa aquele like e não esquece de se inscrever no canal do Raposo. E as nós, dentro de algum minutinho o aparelho volta. Tchau pessoal, até a próxima.